Hummm, chocolate... Oi, paçoca! O que foi? Você quer chocolatinho? Quer um chocolatinho? Quer que tenha chocolatinho? Abre o bocão! Filho, não! Ai, meu Deus, pai! O que foi? Você não sabe que não pode dar chocolate pra cachorro? Não pode? Claro que não, meu filho! Chocolate pra cachorro é veneno! Se você der pra ele, coisas horríveis podem acontecer! Ai, que besteira, pai! Se fizesse tão mal pra ele, por que ele ia estar tão feliz pedindo chocolate? Aqui, paçoca! Come o chocolate! Não! Tá vendo só, pai? Ele tá ótimo! Ai, o que demais poderia acontecer? Atenção! Composto químico de chocolate detectado! Autodestruição em 10! Pai! Pai, o que é isso? Pode alguma coisa, pai! Não há o que ser feito, meu filho! Você fez isso! Você é o culpado! Você condenou todos nós! 3, 2, 1...